O doutor Medina Carreira, na altura, acusado de excesso de pessimismo e de ser uma espécie de velho de rostelo, ter previsto a falência do país em 2011, também acha que esse risco pode estar iminente no próximo ano? Isso pode ser mais um ano, mais dois anos, mas se continuarmos por este caminho vamos ter que pedir uma ajuda a mais. Mas é evidente que nós temos um problema que está a crescer todos os dias, que não está a haver atenção a isso, e sobretudo vale a pena dizer uma coisa, para o próprio Partido do Estado, usando a expressão do Medina Carreira, este tipo de estratégia é calamitoso, porque como já se viu na troika anterior, é aí que eles vão cortar. Não, exato, são os que vão pagar outra vez. Portanto, se tivessem um bocadinho mais de juízo e tivessem a aliviar a carga sobre a economia privada, a economia privada crescia mais e depois havia mais e eles até recebiam mais. Estando já a tentar receber já tudo, pedir as 35 horas, 35 horas quando temos uma taxa de desemprego de 12%, com uma enorme quantidade de pessoas em grandes dificuldades, achar que os funcionários públicos têm o direito a 35 horas e ficam indignados quando não trabalham a 35 horas, é uma vergonha. É ter vergonha na cara. E evidentemente que essas 35 horas, primeiro, vão aumentar os custos, aliás, quando o Governo diz que trabalhar menos de 40 para 35 não vai aumentar os custos, quer dizer que os funcionários públicos são inúteis, porque só é possível cortar mais de 10% do tempo que eles estão a trabalhar e não haver custos se eles não fazem nada durante esse tempo, não é? Quer dizer, não me venham dizer que é possível reduzir este montante e não há aumento de custos. Só que eles são inúteis, portanto, das luzes ou uma, ou eles estão a insultar os funcionários públicos, ou então vai haver claramente um aumento de custos e um problema no orçamento. E isso vai cair sobre a economia, a qual está em muito maiores dificuldades que os funcionários públicos. Na sua opinião, vai aumentar consideravelmente a despesa? Claro, é óbvio, é óbvio. Ou então estragar o serviço do Estado, não é? Pelo menos na saúde, toda a gente já percebeu isso, aí é evidente. E noutros sítios também, mas há uma enorme quantidade de pessoas para quem isto é uma questão religiosa. É extraordinário, porque esta gente é uma questão de fé e têm nestes assuntos mais fé do que muitos noutras coisas, não é? E portanto, não é para discutir, não se pode discutir, é um dogma que não se pode tocar. 35 horas nos funcionários públicos é uma prioridade absoluta. E essa prioridade absoluta vai destruir o país, mas é uma prioridade absoluta.